E aí, bros e brositas! Beleza? Aqui é o Kai. Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura de 7 Days! To Die! E aí, bros! Ternamos aqui no último episódio, exatamente aqui, nessa escoletia, aqui, tá? A gente vai sair pra explorar... Ah, já, Jão? Pera aí! Nossa, velho, pera aí, calma, calma. Calma lá, devagar, com o Santa de Barro. Bota a faquinha aqui, assim, ó. Fulaninho já tá indo ali, dá scrap nisso, isso aqui a gente veste. Tá, vamos lá. No episódio passado, nós enfrentamos a lua de sangue. Errou! Nossa, pera aí, menino. O lag tá coisado aqui. Pera aí, calma lá. Tá de sacanagem isso aí, hein, Jão? Caiu. Já era. Ok. Como eu estava falando, terminamos aqui a lua de sangue. A gente estava ali, ó. Foi um desastre. Estávamos todos confiantes. E quando penso que não, vral, caiu tudo. Foi um desastre, eu sei. Foi muito vergonhoso. Mas, ainda assim, o episódio foi mó delícia. Se você não assistiu, tá aí no carro no canto superior direito, tá? Passamos vergonha, mas já desviou o ditado. Não consegue, né? Ah, a vingança é um prato que se come... Vai de novo! Com coxinha. Coxinha vai bem com tudo. Vambora. Bros, é o seguinte. Eu vou andar por aqui pra curar alguma livraria ou alguma coisa. Já tá morrendo de fome, Jão. Alguma co... Alguma... Sei lá, alguma casa ou alguma livraria dessas menores. Pra procurar, pelo menos, a faca de caça, cara. Se bem que aqui... Opa, ó. Leg City aqui, hein. O que é isso? É um vendedor? Sério? É não. Ué. Não, o vendedor tem... Tem as... Food Mart, mercado de comida aqui, ó. O vendedor tem as bandeiras, né? Cracker Book. Aí sim! Ai! Filha da mãe! Cara, entrar aqui não vai ser muito fácil não, velho. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui dá scrap, que já tem demais. Pega comidita. Tem ferro aqui, cara? Oxa! Meu irmão! Tu tá vacilando, Kai! Eu tô com medo que Cracker Book aqui, cara. É muito zumbi que tem, mano. Quer apostar? Vai vir até cachorro. Valendo o quê? Não, vai vir não, Kai. Pensa positivo. Pensa positivo. Aquela recuada assim, né, bro? Só na segurança ali pra chegar e VRAW com o voador ali, ó. Peraí, calma. Aqui a gente tem que ir na... Nossa, velho! Bros! É o livro da Minibike, cara. Tá aqui. Pode acreditar. Opa, já tem uma lei cochilando, ó. Tem uma lei dando um cochilinho. Será que a gente acerta ele daqui, cara? Peraí que o Iron Club tá pronto já. Aqui, vem pra cá porque nunca se sabe, né, bros? Opa, tem outra ali também, ó. São dois, ó. Peraí. Na cabecinha, na cabecinha pra... Ah, qual é, cara? Tomando os ovos? Vai acordar os outros, né? Desce pra cá? É real. Vamos com... Vamos com isso aqui que... Calma. Ai! Calma. Muita calma. Pra cá, não. Opa. Nossa, que susto, velho. Ô, velho. Como tá cheio de estante aqui, cara. Ó, tem um ali, ó. Ah, rapaz. Você tá escondidinho, né? Seu cabra safado. Peraí, peraí, bros. Não sei se é uma boa ideia fazer isso, não. Mas por via das dúvidas, né, cara? Qualquer coisa a gente sai correndo vazado aí, mano. Só que a gente sai correndo andando ali pra cima, né? Eu tô nervoso, bros. Alguém segura a minha mão, por favor. Peraí, que tem um bonitão que tá ali, escondidinho. Ó, ele já andou, ele já andou. Andou não, tá ali, né? Ó, tem um... Os erroela ali, hein? Tem um os erroela ali. Na cabecinha, na cabecinha. Ah, velho. Vem cá, João. Vem cá, vem. Vem cá pro tio Kai, vem. Vem cá, vem. Hell yeah! Aqui, 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 aqui. Mini, bike, mini. Vamos dar uma olhada primeiro por aqui, bros, ó. Ah, peraí, que ali tem outro. Calma. Aqui tem outro, ó. Isso aqui a gente vai acertando a cabecinha dele. Aqui não tem ninguém. Isso aqui tá a cabecinha, ó. Hum, vral. Tem zumbi aqui em cima que eu tô ligado. Não, vai ter que ser assim mesmo, cara. Ok, aqui não tem nada, hein, gás. Dinheiro aqui. Aqui só vai ter papel, véi. É dinheiro, vai. Não deixa de ser papel, véi, né? Fampi. Ah, qual é, cara? Aqui não tem ninguém. Ah, é, você não tava ali, não. Você já... Ah, tá morto. Por favor, né? Fampimps disse que já tinha consertado isso aí, cara. Deixa eu andar com isso aqui na mão, né? Mini, bike, mini, bike. Bros. Todo mundo cruzando os dedos. Que rufem os febores. Cara, pelo menos o livro da mini bike. Ou do... Pelo menos o... A faca de caça, mano. Pistola, é, já, 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 tá, tá legal, mas apesar de que pistola... Pfff. Pistola a gente não vai usar nem tão cedo, cara. Nossa. Começar a pegar papel pra fazer munição da 12, né, cara? Vai, tá aqui, já pega essa porcaria, vai. Ô, ô, fampimps, ajuda aí também, né, mano? Eu tô aqui sofrendo, cara. Vamos ver aqui. Calma lá. Hunting knife book, é... Oi! Não vai se ferrar, mano. Me deixa estudar aqui em paz, velho. Nossa, tá chá, velho. Qual é, mano? Nossa, cara. Olha o dano dos bichos, velho. Nossa, quantos são aqui, cara? Ixi! Olha o barulho aí. Vai acordar os outros aí, meu irmão. Vem cá, meu irmão. Eles vão dar porra. Aqui, aqui, aqui. Não quer bastante, não. Ô, já. Vai, vai, vai na cabeça. Oi, qual é, cara? Ô, mano. Que... Ei! Deixei ele sapatear na... Hum. Ah, qual é, cara? Qual é, mano? Você vai dar... Ai! Opa! Ei, bro, está difícil aqui, cara. Tá difícil aqui, mano. Nossa, velho. Cadê? Cadê ela? A gordona. Gordona! Cadê tu, gordona? Vem cá, gordão. Acabei isso aqui, ó. Errou! Acertei agora. Agora sim. Tchau, patô. Calma. Ninguém sabe onde é que estão esses, né? Onde é que esses filhos da mãe estão, velho? Estão em cima aqui, ó. Tá. Tem a gordona aqui ainda, cara. Onde é que ela está? Ah, vocês estão aí em cima, né? Calma, calma. Vem cá. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Vem cá, vó. É, bros. Aqui. Tá vendo como é difícil a gente estudar, cara? Hum. É, quando a gente não consegue, o que a gente faz? Vira um youtuber. Minha nossa, eu não devia ter fechado a parada ali. Eu estou cantando pra desfazer o meu cagasse. Minha nossa, mãe desfazer. Sai! Dormiu, dormiu. Toma. Ô, qual é, mano? Mexa. Qual é, vovó? Tá dando os lag mod ilícia. Tá dando aqueles... Hum. Toma aí, minha cabeça aí, ó, palhaço. Hum. Tá dando os lag ilícia. Dá pra cair aí, Maria? Aê, muito obrigado, viu? A tribo lá cai, agradece. Ai, vem, vem. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Hum. Hell yeah. Vral. Ô, Maria. Ô, Oi. Continua descendo os bichos, né? Vamos lá. Vamos lá devagarzinho a gente limpa isso aqui, cara. Vamos lá devagarzinho a gente limpa isso aqui, mano. Esse aqui também, ó. Qual é isso aí? Sai fora. Vamos lá. Tem mais ali, ó. Mais dois ali. São três, sei lá. Nossa, tem uma horda aqui dentro. Nossa, mãe do céu. Pera aí, menino. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Jão. Pera aí. Calma lá. Calma lá também. Ô, Fampim, dá um tempo aí, cara. Pera aí também, né, mano? Sai fora. Cabecinha na cabecinha. Cabecinha. Calma. Cabecinha. Cabecinha também, Maria. Toma o Weasley. Ai, caramba. Nossa, pera aí. Não, não. Tem uma fábrica de zumbi aqui dentro, cara. Tem uma fábrica de zumbi. Ô, Maria. O que é, Maria? Errou. Motherfucker. Obrigado. Vocês conseguiram pra mim uma... Pera aí. Ai, caramba. Pera aí, velho. Pera aí, anda. Ah, qual é, velho? Calma, cai. Calma, cai. Sem desespero. Sem desespero. Como é que o cara não se desespera aqui? Ah, qual é? Não, tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Pera aí. Já era, Patu. Já era, Patu. Ainda não já era. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Só falta esse, Bruce. Eu acho. Espero. Que raio é o que, rapaz. Sai daí, meu. Opa. Ai! Ei, ei, ei. Não quebra a estante, não, rapaz. Você tá doido, é? Ai! Não quebra a estante, não, que você não tá nem doido. Ah, filha da mãe. Ah! Aqui, ó. Filha da mãe. Deixa estudar agora, dá pra ser? Ou tá difícil? Vou pegar a porcaria de papel. Não, vai nem possível que não vai vir a minibike aqui, Bruce. Pera aí, cara. Pera aí. Tem... Tem... Tem condição não, mano. Opa, aí eu vou usar um desse aqui, mano. Troca isso aqui, vem pra cá. Usa isso. Calma, não pode dar as costas não, Bruce. O esquema é esse. Nunca dá as costas aí. Aguete. Perfeito. Perfeitinha. Cocosite. Vamos achar espaço pro Cocosite aqui, cara. O Cocosite é importante, isso aqui a gente consegue fácil. Cocosite, vem pra cá. Eixar o turbo. Pera aí, eu já tinha isso? Não tem não. Cocosite! Ah, dane-se. Vamos lá, ok. Ok, aqui a gente já olhou. Vamos lá, vamos lá. Tomo tranquilo. A gente já limpou a área aqui. Nem verificamos os corpos ainda. Prioridade. A gente tem que estudar primeiro. Pra ser alguém. Pra não acabar sendo um youtuber. Como isso aí? Opa, tô correndo de sede. Bebe aguete, bebe aguete. Tem zumbi ali. Aqui, já olhei, aqui, já olhei. Opa, pimps. Nada de spawnar zumbi aqui dentro, tá, cara? Por favor, né? Olha lá, hein? É, vai. Opa, K-47. Aí sim. Mas, principal mini... Quem é que tá batendo aqui, rapaz? Quem é que tá batendo aqui? Qual é? Ô, Jão. Ai, Jãozinho, Jãozinho. Tem zumbi aqui dentro. Quer ver? Tô entrando por ali, os filhos da mãe. Aí sim. Snipe, rifle, schematic. Sim. Aí vai me dar schematic de arma. Porque eu não tenho nem... Qual é? Qual é? Não, não, Jão. Aí tu inflama uma amizade, cara. Desse jeito. Pelo menos comida aqui, né, cara? Pelo menos comida tem que ter aqui, mano. Ah, essa máquina de venda, sai daí. Eu não tenho dinheiro nem pra morrer, quanto mais comprar coisa aí. Pode dar as costas não, amoroso. Seiro fechita. Vamos ver o que é que sai daqui. Pra gente levar cerveja. Cerveja é imprescindível. Isso aqui eu não vou precisar. Quer dizer, já deveria precisar agora, né? Vou dar scrap nisso. Pega isso. Dane-se. Peguei aqui. Comida. Ah, lata véia. Aqui, ó. Rural. Nossa. Ah, cara. Qual é, mano? Sai daqui. Vamos lá, abroço. Ah, qual é, cara? Rapidão, olhar aqui. Posso ser que... Opa. Aí sim, hein. Esse aqui eu vou levar, filho. Porque eu já ganho tempo. Nossa última chance tá aqui, bruxo. Opa. Tem um ali. Maria. Maria dorminhoca. Um. Acordou. Um. Caiu. E do... Que? Peraí, tu tá batendo aonde, João? Aqui agora. Só que me falta. Vem cá, Maria. Ah, qual é? Eu quero estudar, rapaz. Hum. Tchau, chola. Bora lá, bora lá. Ô, João. Minibike, João. Até hoje. Eu já estou na quarta temporada aqui do jogo. E nunca consegui pegar uma... Uma Nailgun. Nunca consegui montar uma, quer dizer. Sai fora. Sai fora. Aqui. Pode ficar batendo aí. Tô nem aí. Pode quebrar aí. Nossa, mano. Aí sim. Aí sim. Agora só falta a Minibike. Pra finalizar, bros. Esse episódio mó delícia, cara. Minibike, bros. Cruza os dedos, bros. Cruza os dedos, bros. Só me falta spawnar zumbi dali de cima. Minibike, cara. Ô, cara. Opa, se silenciaram, a coisa não é muito boa, não. Calma. Isso já li. E esse também. Ainda dá pra... Quanto é que vale isso? 212. Deixa eu ver. Sai isso, que eu não vou conseguir fazer nem tão cedo. Pega, pega. Que isso a gente vende. O quê? Sai tu também. Oxi. Quero Minibike, caramba. Ai. Sai, 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 sai. Ah, qual é? Qual é? Qual é? Não, não, não. Qual é, mano? Os caras tão spawnando do lado, velho. O cara, numa porrada só. Ele tira metade do HP, velho. Qual é, velho. Tá de sacanagem. Cara, eu não sei se já tem um milho lá, cara. Eu não lembro, mano. Eu não sei se eu já tenho. Eu não vou precisar desse nem tão cedo também. Quer dizer, na verdade, vou, hein. E aí, brosso? O que é que sai? O que é que sai? Sai tu, menino. Sai tu, menino. Oxi. Isso aqui eu não tenho, não. E aí. Vamos lá, brosso. Vamos lá, brosso. Esse episódio aqui vai ser o episódio do sucesso aí. Sai fora tu. Esse é o episódio do sucesso. Qual é, mano? Não. Nossa. Sai fora. Sai fora. Partiu. Opa. Calma. Senhor. Oi. É só uma. Vamos lá. Qual é, rapaz? Pera aí, pera aí. Não vem, não. Hum. Caiu aqui. Tchau, chola. Colete. Acheira cola, né, safado? Ok. Aqui não tem ninguém. Vamos lá. Tem muita chance. Ué, eu já tinha isso aqui? Eu nem lembrava disso, Jão. Rapaz, eu vou comer o mel pra me recuperar aí, hein. O que é que acha? O que é que vocês acham? Eu vou comer, cara. Só tem um aqui. A gente tem que pegar as paradas pra vender aí, cara. Ah, qual é, Jão? Não, mano. Ô, fanpimps. Alevia aí, cara. Aí tu já tá inflamando a amizade demais, cara. Vamos lá, brosso. Se vocês estiverem curtindo a série de 7 Days to Die, já sabe, né? Deixa que ele gostei. Eu tô fazendo coisa antes dos coisas aí. Deixa que ele gostei mal de lista, tá? E se for novo, tiver curtindo o conteúdo aqui desse humilde canal, se inscreve, ativa o sininho, tá? Seja muito bem-vindo à Tribu Alakaya. Ah, isso eu já tenho, cara. Que saco, mano. Ai! Ah, velho. Eu vou levar tu não, mano. Pera aí, não. Vou levar sim. Sabe o que é que sai daqui? O que é que sai daqui? Pensa rápido. Cola. Aí, caramba. Sai tu, vai. Eu não vou precisar disso agora, não. Ah, mano. Brosso. Tá se esgotando nossas chances, cara. Brosso. Cruza os dedos, cara. Eu já olhei aqui. Desculpa, tem uma amnésia, tá, Brosso? Ah! Não, tá de sacanagem. Não, não vou dar minibike agora, não, pra esse trouxa, não, né, Fabinho? Isso é assim que funciona. Ah, mano. Nossa, eu já tenho! Que saco, velho. O que é que sai daqui? O que é que sai daqui? Eu não sei. Eu não sei. Vou usar tu, cara. Desculpa, mano. Minibike. Velho. É aqui, Brosso. Nossa última chance, cara. Cruza os dedos aí, velho. Não! Pera, o que tá usando droga, velho? Cruza os dedos, Brosso. Ok, Brosso. Vamos olhar pelo lado positivo, né? A gente conseguiu bastante esquemáticos aqui. Só tá faltando os principais da minibike, né? Então, enfim, de toda maneira, esse aqui foi um episódio mó delícia, muito proveitoso, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Se vocês curtiram, já sabe, deixa aquele gostei. Mó delícia aí, pra fortalecer a série e o canal. Tô muito feliz com o apoio de vocês. Muito obrigado mesmo, de coração, tá? Eu vejo vocês comentando aí nos grupos de Facebook e comentando aqui nos vídeos. Todo mundo se inscreve ainda. Eu fico muito feliz. E também agradecer a quem tá comparecendo nas lives. Eu sei que o horário é meio pesado, mas, infelizmente, minha internet só dá pra ser nessa hora, tá? Enfim, se você é novo aqui e gosta do conteúdo, se inscreve, ativa o sininho, tá? Brosso, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo episódio. Valeu! Falou! Falou!